Estéreosauro, Tiago, muito obrigada por nos receber aqui no palco que vai ver o This Goes e a Raiolus ao vivo. Primeiro que tudo vamos precisamente a este novo álbum. Que álbum é este? É um novo álbum. É um disco que pode ser visto como o sucessor do Bairro da Ponte, mas há um raro direção em relação ao Bairro da Ponte. Continuo à procura, de expressar a nossa identidade e originalidade nas músicas, mas mudei bastante não só o método de construir os temas, que a minha natureza é o sampling. Tive alguns tempos a aprender a tocar alguns instrumentos. Eu não posso dizer que é um disco meu, é um disco meu e de muita gente, porque é um disco de colaborações. Fiquei muito satisfeito com os temas todos. Eu nunca nunca faria o tema com a Marisa Liz e com o Carlão, no que eu escrevia uma letra que encaixasse com a deles. A Bahia, o Zuka, o Extinto, todos eles. O que é que se vai poder testemunhar neste palco? O que é que se vai viver neste palco do Capitólio? Então, vamos tocar grande parte do disco novo. Há duas ou três, quatro músicas do Bairro da Ponte que vamos revisitar porque são cruciais e gostamos de tocá-las ao vivo. Algumas músicas serão muito fiéis ao que está no disco. Algumas vão ter uma roupagem, se calhar, um bocadinho mais roqueira. Estamos a descobrir isso agora, durante o processo que havia partes de guitarra elétrica, que eram muito ambientais e quase que por acaso, tipo, deixa-me lá experimentar tocar isto um bocado mais a rasgar. Vamos ter imensos convidados. É um bocado óbvio que não vamos conseguir ter os convidados todos. Quando faço assim um disco com tantos vocalistas, logo à partida sabemos que nunca vamos conseguir ter os vocalistas todos presentes em palco. Então, a solução que nós arranjámos foi filmar cada um dos vocalistas com green screen, em croma, uma espécie de holograma ou de uma presença física do cantor, quando o cantor não pode estar presente. E nós fazemos o que gostamos de dizer que é um karaoke ao contrário, em que nós disparamos a voz do cantor e tocamos por cima da voz do cantor. Esse concerto aqui no Capitólio vai ser todo documentado, não só para termos um registro do concerto da apresentação do álbum novo, como depois para também poder mostrar às pessoas como é que funcionará um concerto de Stereo Só. Teste dizer o meu nome.